Olá, olá pessoal! E aí, como estão vocês? Tá tudo bem? Ah, eu espero que sim, tá bom? Então sejam muito bem-vindos ao canal! Haha, dinossauro animal! Ah, minha nossa! Olha o que está acontecendo aqui, pessoal! Esse tubarão enorme, esse crocodilo enorme e esse réptil voador estão atacando os dinossauros! Ah, nós vamos precisar ajudar os dinossauros, não é mesmo? Mas e aí, pessoal? O que será que nós vamos fazer para salvar esses dinossauros? Haha, tive uma ideia, pessoal! Eu vou usar o meu bastão! Agora eles vão ver só! Haha, vamos! Para de morder o rabo dele, seu malvadão! Haha, consegui, pessoal! Agora é só tirar ele da lama! Nossa, tá bem atolado na lama, hein? Haha, e aí? E esse dinossauro enorme aqui é o Apatossauro! Nossa, ele é muito grande, não é mesmo, pessoal? Agora vamos lá! Vamos salvar outro dinossauro! Nossa, esse réptil voador está com as garras dele no pescoço desse dinossauro! Deixa eu salvar ele logo! Haha, marca ele, seu fomento! Aê, pessoal! Consegui! Nossa, olha como ele está assustado, pessoal! Ah, coitadinho, hein? E esse dinossauro aqui é o Pentaceratops! Ah, eu preciso ser mais rápido, pessoal! Para salvar logo esses dinossauros! Nossa, esse tubarão grandão está mordendo a perna desse dinossauro! Deixa eu salvar ele logo! Marraga ele, seu malvadão! Haha, consegui, pessoal! E esse dinossauro aqui é o Triceratops! Agora deixa eu ver qual dinossauro está correndo mais perigo! Ah, minha nossa! É esse grandão aqui que está levando uma mordida no pescoço, pessoal! Haha, prontinho! Consegui salvar ele! E esse dinossauro grandão e pescoçudo aqui é o Brachiosauro! Vamos lá, vamos continuar! Que a gente vai conseguir salvar todos esses dinossauros! Nossa, esse aqui também está levando uma mordida no pescoço! Larga ele, seu crocodilo feroz! Haha, vamos lá! Larga ele, seu crocodilo fomento! Ah, é, pessoal! Consegui afastar ele! Nossa, esse dinossauro é bem pesadão, pessoal! Nossa! E esse dinossauro grandão e pesadão aqui é o Brontossauro! Brontossauro! Ah, minha nossa! Deixa eu salvar esse aqui logo porque ele não está conseguindo respirar, pessoal! Olha só, a cabeça dele está enfiada na lama! Opa! Ele ainda está vivo! Ele está respirando! E esse dinossauro aqui é o Dracorex, pessoal! Nossa, ele é bem da hora, né? Ah, vamos lá, pessoal! Com o nosso bastão, nós vamos conseguir salvar todos esses dinossauros! Opa! O réptil voador está mordendo o pescoço desse dinossauro! Deixa eu salvar ele logo! Haha, é, viram? Eu só dei um e ele já caiu! Agora eu vou salvar logo esse dinossauro, pessoal! E esse dinossauro aqui é o Iguanodonte! Ele é um dinossauro bem legal, né? Ah, minha nossa! Olha a cara de assustado dele, pessoal! Também uma mordida no pescoço, né? Ah, deixa eu salvar ele logo! Larga o pescoço dele, seu fomentão! Vamos, larga logo! Aê, pessoal! Consegui! E esse dinossauro aqui é o Nergessauro! Ah, coitadinho! Quase que ele perdeu o pescoço, hein? Ah, vamos lá que já estamos quase conseguindo salvar todos os dinossauros, pessoal! Opa! Mais um que está levando uma mordida no rabo! Ah, deixa eu salvar ele logo! Nossa, ele não quer largar, pessoal! Ah, eu vou ter que empurrar ele! Agora sim, eu consegui empurrando ele, pessoal! E esse dinossauro aqui é o Kentrossauro! E agora só faltam salvar dois dinossauros, pessoal! Ah, minha nossa! Coitado desse dinossauro! O tubarão e o crocodilo estão atacando ele, pessoal! Eu preciso agir rápido! Nossa, o tubarão não quer largar, pessoal! Olha isso! O bastão está até envergando de tanta força que eu estou fazendo! Uau! Minha nossa! Ufa! Agora ele soltou, pessoal! Ah, deixa eu arrastar esse dinossauro logo pra cá! E esse dinossauro aqui é o Sinoceratops! Ah, foi por pouco, hein, bichinho? E agora só falta um dinossauro, pessoal! Ah, não acredito, pessoal! Ele está sendo atacado por três! Pelo tubarão, pelo crocodilo e pelo réptil voador! Ah, eu vou precisar lutar bastante contra eles! Ah, vamos, seus malvadões! Soltar esse dinossauro! Ah, vocês não vão devorar ele, não! Ah, é! Consegui, pessoal! Ah, vem logo, bichinho! E esse dinossauro aqui é o Paquirinossauro! Uau! Agora o crocodilo e o tubarão estão atacando o réptil voador, pessoal! É, eu vou precisar salvar ele também! Uau! Minha nossa! Mas é porque eles estão com muita fome, pessoal! Aê! Agora deixa eu tirar esse réptil voador daqui logo! E esse réptil voador aqui é o Ayanguera! Ah, e só pra lembrar, o Ayanguera não é dinossauro não, hein? Ah, vamos lá, Ayanguera! Voa logo pra longe, porque senão você vai ser devorado! Ah, e agora é melhor tirar esse tubarão daqui, pessoal! Ah, porque senão vocês já sabem, né? E esse tubarão grandão aqui é o Megalodon! E só pra lembrar, hein, pessoal! Ele não é dinossauro, tá bom? Eu vou deixar ele aqui na água, ó! E agora vamos tirar esse crocodilo enorme da lama, pessoal! Nossa, esse crocodilo é muito grande! É o crocodilo Dinosucos! Ah, eu não vou deixar ele na água, não! Eu vou deixar ele aqui, pessoal! Porque senão eles vão brigar! Ah, prontinho, pessoal! Conseguimos salvar todos os dinossauros! Então é isso! Eu vou ficando por aqui! Mas eu espero vocês no nosso próximo vídeo, tá bom? Então, tchau, tchau, pessoal! Tchau, tchau, tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma